Não quer dormir, não quer crescer Sempre é boa a mãezinha de você Insistir, me fudir, que eu já dei sermão Mas agora acabou, come o que quiser, criança! Mãe surtou, mãe surtou Pisconda vai me condenar Mãe surtou, mãe surtou E o dói eu vou chorar O que é e fé e ser perfeito